Eita, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Quenel de Amarcovo Online Brasil. Hoje nós estamos com novidade aqui pra vocês, que eu vou mostrar agora pra vocês ficaram insciente. Colocando, estamos colocando as janelas, ó. Colocamos essa janela aqui, já chumbamos essa janela, ó. Essa janela aqui, já chumbamos essa, já chumbamos um vitrozinho ali também. E agora, a gente tá colocando essa janela aqui e falta colocar aquela outra lá, porque são cinco janelas. Aqui tá no papel de colocar isso pra gente. E aí, agora o foco daqui é limpar, ó, vou mostrar pra vocês. A semana vai ser organizar a obra, raspar os pés, o bonitinho, perar, desmontar isso aqui, tirar isso tudo daqui, ó. Limpar a obra agora, porque ele já finalizou. Falta fazer, amanhã ele vai fazer isso aqui, ó, hoje ainda, fazer os negócios da minha porta, fechamento. Vocês já, cozinha, já fez aqui, ó, o negócio da cozinha. Foi o fechamento aqui, aí ali eu vou colocar duas janelas de vidro, né? Duas janelas de vidro ali pra casa da claridade aqui pra cá. Então você, duas janelas de vidro ali, mais a porta aqui. A doce, falta colocar aquela janela ali. Um entulho daqui também, ó, vai tirar isso aqui. Eu já tirei um pouco, vai tirar pra poder conseguir organizar. Eles também, ó, estão aqui, os meninos estão aqui, mexendo aqui, estão tirando isso daqui que eles estão fazendo, ó. Eles estão guardando as telhas pra gente poder mexer no coiso, ó. O Cardoso tá aqui, ó, deitado. Deitado não, tá almoçando, né, gente? Fiz o almoço dele já. A minha galinha. Gente, estamos tirando aquelas telhas daqui. Essas aqui foram as telhas que infelizmente quebrou. A gente vai jogar fora. E aí vai descer aqueles sacos ali pra gente liberar ali. Hoje a gente vai quebrar essa partezinha aqui também, ó. Essa parte aqui também, pra gente poder finalizar. Essa semana a gente já consegue fazer o nosso contrapiso, entendeu? Aqui do salão. Também que está acontecendo aqui. Eles estão na falação, né? Estamos fazendo buraco aqui pra puxar o cano dali. Que vai entrar nessa fossa aqui. Que é o cano que vai puxar da água de cima, né? O esgoto de cima. Desce aqui, do lado da viga, que tá ali. Entra aqui e cai aqui na fossa aqui de baixo. A gente tá nessa correria. Aí a gente vai limpar o salão todo. Tá tirando tudo do salão. Pra poder vir com o contrapiso. Então, em sinal de semana, a gente vai fazer isso tudo. Porque eu quero semana que vem bater o contrapiso aqui. Entendeu? Então a gente tá nessa correria. Porque a gente tem prazo pra inaugurar isso daqui. E falando da vida dos outros. Minha filha Rila já chegou. Maravilhosa. Filha de papai chegou aqui. Matheus tá aqui trabalhando. Cardoso tá chegando agora de almoço dele. Deixa eu ver minha filha. Outra filha aqui. Minha filha Tati tá aqui ajudando. Colocando as telhas aqui. Que são as telhas que a gente vai usar pra poder fazer a cobertura do banheiro. Que vão ser pra cobrir o banheiro. Telhas que vão ser telhas que vão cobrir o banheiro. São telhas que vão cobrir as coisas lá embaixo, né? Lá em cima. E os meninos estão tirando, né? E eu tô fazendo almoço. Vou agora me arrumar que eu tenho jogo agora. Calma aí. Pra você. Eu fiz um arrozinho. Tem uma salsicha aqui com batata. O feijãozinho tá pronto. Tô só afirmando de fritar o frango. Fitar o frango aqui pra eles poderem almoçar. Marra, Tati. O que você consegue ficar de olho aqui na panela? No frango que tá fritando? Pra mim? Por favor. Tati. Pra ficar olhando, tenta olhar o frango. Sabe isso aqui, filha? Bessa. A Rila ali tá aqui. Ela olha pra mim e tal. Que eu vou atender, tá? E daqui a pouco eu volto falar com vocês, gente. Daqui a pouco eu vou me arrumar. Se não, eu não vou conseguir atender a minha cliente. Ela só pode agora. Como é que tá ficando a janela? A Cardozinho tá mandando bem a Bessa. A janela. Olha. Ó, eles tão aqui falando da vida dos outros. Ó, os cigarros deles tão aqui. O celular deles aqui. Ó. Tá vendo? A Rila ali tá ali quebrando, né, filha? A Tati vai ser o jornal do celular do barco. Tá ali quebrando ali. Tá aqui quebrando aqui as coisas. Pra a gente poder abrir aqui. Mas por que que eu desculpo isso? A Tati e o Zaki daqui é cansadona. Você tem que parar de gravar? Ó, tá falando mal da vida dos outros. Ó, esperando parar de gravar. Pra poder continuar falando mal da vida dos outros. Aquela ali, ó. Língua de... Língua felina. Aquela ali, ó. Língua de surucucu bandeira. Aquela língua daquela bicha ali mata um, ó. Essa daqui, né, de a chuva. Essa daqui de a chuva. Eu esqueço de louco até que eu sou uma areia, né, velho? Perto dela, meu filho. Porque ela adora falar mal da vida dos outros. Tô aqui olhando a obra, gente. Vamos ver com o Cardoso. Cardoso. Você vê que ela colocou o Vitor errado. Você acredita? Ele colocou o Vitor virado ao contrário. Ô, meu Deus do céu. Colocou o Vitor virado ao contrário, ó. Meu Deus do céu. Aí, eu vou ter que mexer pra poder enquadrar lá fora agora. Vou comprar um Wispool Max. Vou jogar lá. Lá no negócio lá atrás. Entendeu? Fores, agora, ó. Já finalizamos o dia de expediente. Vocês viram lá que já colocou a janela. Agora o Cardoso amanhã, ou segunda-feira. Não sei o que ele vai fazer. Vai entregar lá organizado. Eu tô levando o Tati pra poder fazer barba. E fazer barba, não. Cortar o cabelo dela. E eu vou fazer minha barba ali no meu barbeiro. Fica lá esperando a gente. A gente tá chegando já. A gente tá um minutinho dali. E é sobre isso. Olha o meu pé. Vai ficar cheio de... Ó. Esse estado do meu pé. Esse estado do pé de Tati. E terminamos o nosso dia. Fazendo barba. A gente já chega em casa. Vai tomar banho. Vai descansar. Assistir uma TV. Fazer alguma coisa pra comer. Hoje é sexta-feira. Vamos fazer alguma coisa de janta. E é sobre isso. Correria total. Vencemos mais um dia. Graças a Deus. Água, gente. Choveu forte, né? Infelizmente entrou água aqui dentro de casa. Infelizmente. Dona Ruth também deve estar cheio d'água, né? Nossa, Deus. Aguantou um pouquinho de água aqui, ó. Vocês viram? Entrou água. Infelizmente aqui em casa ainda tá com esse problema de água. Sabe bom que não é muito. Que é só secar. Sim, não é muito assim. Entre asso, né? Não sobe igual subiu da última vez, né? Ó. Aqui. A altura da água. Entrou. Aí ela entra, ó. Ela vem até aqui, ó. Também tá com água. Também entrou água. Também encheu. Aí ela escorre pra cá. Aí. Aqui que tá mais altinho, né? Aqui que entrou água também. Tá vendo? 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 Mas enfim. Continua. A gente já secou, mas ela continua. Pra vocês verem, ó. A água vem botando da parede, ó. Isso aqui é tudo da casa da vizinha. Só que aí você vai falar com ela. Vizinha nunca tem dinheiro. Esse bar é da minha vizinha do outro lado. Do lado de lá. Aqui um lado é o velho chato. Outro é o vizinho. Aqui também é chato. É mais ou menos. Mas pra mais tranquila. Porém, ela nunca tem dinheiro. A gente já pediu pra ela. Ela chorou. Falou que não tinha dinheiro. Que era assim. Que era assado. E aí aqui, olha. Choveu muito, minha filha. A água entra pela minha parede. A parede é rebocada. Tudo bonitinho. Mas eu sei aonde que acontece. A gente já tinha tampado ali. Já tinha feito os negócios. Mas infelizmente hoje é que encheu d'água. E tá cheio d'água mesmo. E tá babado. A água tá babado. A gente toma aqui ainda. Na água. Tomando meu cafezinho. Esperar a chuva passar pra gente puxar. Na água. Já tiramos bastante. Seis baldes de água. Não tá esperando. Aqui.